Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais um episódio da Numismática Portuguesa. O meu nome é David e hoje trago-vos uma moeda comemorativa de Portugal. Mas antes de começarmos, quero agradecer a todos os nossos subscritores que nos estão a apoiar. Já batemos a meta dos 100 seguidores no YouTube e esperamos continuar a fazer crescer esta comunidade numismática. Também estamos a adicionar legendas em todos os nossos vídeos, em alemão, francês, inglês, espanhol, russo e hindu. Esta moeda que vos trago hoje é uma moeda da zona euro, tem um valor facial de 2 euros, como podem ver, e é referente aos 250 anos do Jardim Botânico da Ajuda, do ano 2018. Cá temos. Esta moeda foi colocada em circulação no final de julho do ano passado. Este jardim foi fundado em 1768 e serviu também de escola para a realeza. Nos dias de hoje, este jardim tem como objetivo estudar o maior número de espécies que existe do mundo de vegetal. Lá podemos encontrar mais de 1500 espécies de árvores e arbustos e mais de 500 espécies de plantas, incluindo orquídeas. O Jardim Botânico está localizado em Lisboa, no Alto da Ajuda. Este jardim é utilizado não só para tratar e cuidar das espécies em vias de extinção, mas como também está ligado à Universidade de Lisboa, para pesquisas e desenvolvimento. Então, no anverso, podemos ver o valor facial de 2 euros, aqui, do lado esquerdo da moeda, e aqui o euro escrito por cima do mapa. Temos Portugal aqui bem no cantinho da Europa, junto a Espanha. Na orla podemos ver as duas estrelas interligadas, representando, aqui, a União Europeia. Estas e estas caçadas. Virando a moeda. Podemos ver no centro, uma árvore muito específica do Jardim Botânico da Ajuda. É um Dragoer, como se chama. Esta é uma das árvores mais emblemáticas do jardim, com cerca de 400 anos. Conseguimos ver várias ramificações da árvore, aqui na moeda. Esta árvore tem várias ramificações. Esta árvore também tem uma característica muito especial, devido à sua ceiva. A ceiva do Dragoer é em color, mas em contacto com o ar, torna-se numa cor avermelhada, tendo sido utilizada durante toda a história como uma propriedade medicinal. Antigamente, acreditava-se que a ceiva da árvore era mesmo sangue de dragão, por isso o nome Dragoer. À volta, conseguimos ver escrito os 250 anos, do Jardim Botânico da Ajuda. E aqui em baixo, Portugal, 2018. Logo debaixo da árvore também podemos ver as iniciais de J. Fazenda e NCM, João Fazenda, Casa da Moeda. À volta na Orla, temos também as 12 estrelas representando a União Europeia, na parte prateada da moeda. No Anuário da Numismática, infelizmente não temos o valor da numismática da moeda cumulativa de 2€. Posso-vos mostrar aqui. Infelizmente, de Portugal, não temos o valor da moeda. Aqui são as moedas que podem ver ainda de 2019, que vão sair este ano. Já sabem pessoal, subscrevam, façam like e deixem os vossos comentários abaixo. Quero saber as vossas opiniões sobre esta maravilhosa árvore de dragão. No próximo vídeo, trago-vos também uma espécie protegida. Também vou-vos mostrar aqui. Que faz parte da espécie protegida também de 2018, que é o trevo de 4 folhas. Como podem ver, é de prata e é colorida esta. Já sabem pessoal, não percam o próximo episódio. E vamos fazer o que ser o canal com mais informação, mais moedas e mais história. Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.